O velho das alturas veio pedir tua bênção Ajojo em ti minha crença, meu amado Criador Nali, na chuca, quebraço, carrego a vida nos canto E deste jeito me apresento como um simples domador Quando um barbol se agarra, acerva baixo, corcorreando Eu sinto que Deus tá me esperando a bênção dessa criatura Depois me apeio no urco, me ajoelho aqui no chapéu E rezo olhando para o céu, o patrão velho das alturas E quando há a própria história do meu medo e do escuro Dentro de mim eu procuro a proteção do Senhor E a tua luz me protege, eu volto a serpiar de bercho E assim vou rezando um terço dos flecos do tirador Peço a Deus, nosso Senhor, por minha alma chibarona Meu catecismo é a carona que eu rezo de exalida Soindo o chucro de galpão por Deus e Nossa Senhora No papagaio da espora vai pendurar a minha vida Outra vez também eu rezo de uma maneira vagual Estendo a alma no varal no galpão dos sonhos meus Vira terça e rosada e teclado na minha cordona E numa vareira gareona eu vou prosseguindo com Deus E na vareira gareona eu vou prosseguindo com Deus E na vareira gareona eu vou prosseguindo com Deus E na vareira garei ganha gra-seguindo com Deus E na vareira gareona eu vareira garei ganha gra-seguindo com Deus E na vareira garei ganha gra-seguindo com Deus Com o homem do carro Palado pode abriar a serputar Como você conhece, não tem E vou até a próxima Temos louvor, temos atendendo, temos atendendo Temos louvor, temos atendendo, temos atendendo O mundo é que eu não vou, o mundo é que não vou cavalo Com os atropelos do lar, e outro já nasce no mar Nós o chuprou de no mar, somos os olhos serios Temos louvor, temos a minha zona de mar Temos louvor, temos atendendo, temos atendendo Música Música Música